Hoje eu trago para vocês um caso corporativo. Esse caso que eu apresento vai mostrar a delicadeza das relações de trabalho e a utilização das mídias sociais. Um dia, uma funcionária acessou o Facebook e o notebook da empresa e deixou aberto no computador, saiu da sala. Um outro rapaz que vinha, por ter uma certa intimidade com ela, resolveu fazer uma brincadeira. Entrou e colocou um post, dando a entender que ela ia se matar. Daqui a um tempo, ela começou a receber telefonemas do pai, da mãe, do marido, dos filhos, todo mundo desesperado, com a proporção que tinha tomado e com medo que aquilo fosse uma verdade. Enfim, não preciso ficar explicando o que aconteceu depois, porque esse não é o cerne da questão. É evidente que o funcionário foi repreendido, mas o importante é a gente analisar todos os problemas que tem nessa questão. Primeiro, a questão da intimidade. A amizade entre colegas de trabalho é algo muito importante, mas você tem que ter sempre muito cuidado em como você vai conduzir esse relacionamento, porque é uma relação que todo dia você está com aquela pessoa e que prescinde de uma certa formalidade. A partir do momento que você toma determinadas liberdades que você faria com um colega de escola ou que mora com você, isso pode complicar, porque você vai ter que continuar no ambiente com essa pessoa, vai ter que continuar fazendo as atividades sem que isso prejudique nenhum dos dois. Então, é diferente, é muito importante que as pessoas entendam o limite entre liberdade, intimidade e relacionamento comercial. E a segunda questão, que hoje é muito popular, é a questão do uso das mídias sociais no trabalho. Pode ou não pode, isso vai depender da empresa, da forma como é. Mas sempre é importante que você tente usar o seu próprio equipamento, o seu smartphone, não tente usar o computador da empresa, não deixe isso exposto, aberto, faça isso nos seus intervalos. E sempre tomando cuidado também, não é que elas estão no intervalo, eu vou no banheiro e vou levar, porque isso acaba sendo visto, porque você fica mal visto, todo mundo vê que você fica fugindo do espaço de trabalho para ficar rendido à mídia social, e isso vai depor contra você. Então, um erro não justifica o outro, mas é importante que a gente tenha limites no uso das redes sociais. Então, a gente vai hoje dar aqui algumas dicas de etiqueta para o uso das redes sociais. Primeiro, cuide do conteúdo de publicações. Evite assuntos polêmicos ou comentários que podem ser interpretados como discriminatórios ou xingamentos. Por quê? Apesar de ser uma coisa pessoal, isso é público. Então, isso pode sim arranhar sua imagem no trabalho. Jamais fale mal da empresa onde você trabalha, de chefes ou colegas de trabalho. Lembre que as pessoas e as empresas estão conectadas e a qualquer momento podem visualizar esses comentários. Sem contar que isso é totalmente antiprofissional. Se você não está satisfeito, você deve ou tentar resolver isso internamente ou procurar um novo caminho. Nunca publique fotos muito expostas ou sensuais. Isso queima uma imagem profissional. Se a empresa tem liberação de acesso a redes sociais, o profissional pode delimitar horário de acesso. Assim, não corre o risco de perder prazos ou diminuir a qualidade das suas tarefas. O contrário também vale se a empresa não libera o uso, mas é possível o acesso por meio de dispositivos móveis. É importante cuidar para não estar seguro dado no aparelho. Não esquece, você está sendo pago, você precisa ser produtivo. Então, se você quer ter esse acesso, você não quer perder essa liberdade, não perca também a sua forma de entregar o seu serviço. Primeiro é a entrega do trabalho. Depois, você faz o seu acesso pessoal. Não adicione pessoas com cargos de chefias, diretores, se você realmente não tiver um relacionamento pessoal ou amizade com eles. Tomem cuidado com publicação de fotos com pessoas de trabalho, como gerentes, diretores, colegas em festas, bares ou até uma visita em sua casa. Dependendo do conteúdo, pode produzir aspectos negativos para a imagem profissional. Podendo também ser mal interpretado pela empresa, gerar desconfortos, questões de ciúme. Se você tem um relacionamento fora, não tem isso fora. Você não precisa ficar publicando isso. A pessoa também pode se sentir um pouco usada, porque te convidou para uma reunião e você usa aquilo para parecer ou para fazer um pouquinho de raiva no colega. Não faz isso. Jamais use as redes sociais para paquerar colegas de trabalho, nem fora, nem na rede. Muito importante, em hipótese alguma, faça comentários ou divulgue informações sigilosas da empresa. Cuide da ética profissional, isso é óbvio. Evite publicações ou comentários do tipo, em fim sexta-feira, chega às 18 horas. Isso passa a ideia de desmotivação e descontentamento pelo seu trabalho. Cuidar o bom português, jamais usar termos de palavrões. Nunca é demais se manter em respeito. A forma como você escreve, a forma como você se apresenta, tudo isso vai mostrar um pouco de quem é você. Então, se hoje a rede social é uma forma de extensão da sua personalidade, cuidado do que você faz com ela, porque isso vai refletir. Então, esse é o caso de hoje. Espero que você tenha gostado. Essas coisas corporativas que a gente vai trazer são coisas que eu vi, vivi ou ouvi. Então, se você tiver algum caso também, manda para a gente que a gente pode publicar aqui. E se você gostou, curte aqui, segue a gente, tá? Tchau. Tchau.